Ninho C10 E se a mulher for me ligar Meu amigo, tu que eu vou chamar E se a mulher for me ligar Meu amigo, tu que eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, entenda por favor Valeu meu amigo turco, rapaz, gostei, gostei dessa explicação, viu? Você soube desenrolar a mulher Nem os CDs, nem os CDs Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar, beber e curtir e faria Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar, beber e curtir e faria E se a mulher for me ligar, eu amigo turco, eu vou chamar E se a mulher for me ligar, eu amigo turco, eu vou chamar Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda por favor A música que estourou sem ser lançada Três dias já pipocou no meio do mundo, amigo turco Sucesso do vaqueiro, viu? Grava aí, Jorginho, o vaqueiro